Anitta e MC Bruninha se encontraram nesta terça-feira aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mais especificamente na 48ª Vara Silva. A briga entre as duas começou quando Bruninha decidiu processar Anitta por plágio da música Show das Poderosas. Esse processo, ela perdeu. Agora foi a vez de Anitta processar Bruninha por dano à sua imagem. E bola, remexe, empina o bumbum pra cima. Trocando em miúdos, Anitta quer que Bruninha pare de falar sobre ela com multa de 500 mil reais a cada vez que ela citar o nome de Anitta. Durante a sessão, houve bate-boca entre as duas funkeiras. Bruninha debochava de Anitta enquanto ela falava em frente ao juiz. O juiz, depois de dar a sentença, determinou o silêncio absoluto de ambas as partes. A decisão dele só vai ser publicada dentro de alguns dias no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Dentro da sessão, ele analisou inclusive imagens e reportagens do TV Fama. Existe essa rixa entre você e ela? Não, não existe. Até porque o meu trabalho é totalmente distinto do dela, né? Não sei, pra rebolar até o chão. Show das poderosas que descem e rebolam. Assista agora como foi a saída de Anitta depois de mais de cinco horas de julgamento. Eu falo, eu falo. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Gente, beijo TV Fama. Não posso falar agora, tá, gente? Mas vamos falar de coisa boa. Meu clipe eu lancei hoje. E depois que começa não se arrepende. E depois que me atiçar não adianta mais. Quando me atiçar não adianta mais. Quando eu me mexer vai ver quem vai perder. Obrigada pelo carinho, você que é meu amigo. Mas tá tudo bem. Bora, isso é coisa normal, gente. Não se preocupe. Tá tudo bem. Isso é coisa de sempre, de costume. Obrigado por falar com a gente. Imagina. Beijo TV Fama. Fala do meu clipe, gente. Não, vamos. Fala do meu clipe, gente. Eu acho que depende da ação dos meus fãs. E todos eles, quanto mais... É uma batida? Isso. Aqui no Twitter eles só falam disso. Quanto mais hashtag vai sair o clipe. Então, hoje já tá quase. Não acompanhei tanto, mas em duas horas já tinham mais de 100 mil pessoas. Então, vamos continuar. E depois que começa, não se arrepende. Depois que me atiçar, não adianta mais. Agora vem que a gente é um dos famosos. Tô ansiosa, né? Você é a favorita, né? Não. Não, e a relação com o pessoal lá é muito boa também. A galera é muito amiga. Vai torcer um pro outro. Vai, porque a gente já teve uma relação de amizade lá dentro. Eles são muito queridos. Então, acho que vai dar certo. Mas eu tô nervosa com muito gente. Eu tô nervosa com muitos ritmos. Tipo assim, quando vier salsa, flamengo, tango. Mas samba é tranquilo. Mais ou menos, né? Samba no pé, todo mundo sabe, né? Se cuida, tá? Um beijo. Obrigada, TV Fama. Beijo. Não adianta mais. Quando me mexer, vai ver quem vai perder. Beijo.